Essa é eu, já perdi também, já não sinto o meu lugar sempre. Agora, André Vosconcelos, e aí? Foi difícil mesmo, Mauro, todo mundo tá vendo aí, as meninas são muito bonitas, foram muito bem escolhidas, foram bem selecionadas, mas a gente chegou a uma conclusão e escolhemos uma entre elas. Tá certo, né? E eu quero aproveitar pra falar pra todo mundo aqui que o MG Record é depois do Pica-Pau às 7h30, viu, gente? É isso aí! Tem que assistir! Daniela Murat! E aí, Daniela Murat, escolheu, tá escolhido? Tá escolhido, foi bem escolhida, né? Que beleza, quem será, hein? Garota Balanço Geral. Vamos lá. E eu também quero aproveitar pra convidar todo mundo pra acompanhar o direto da redação, tem que acordar cedo, 6h45 da manhã, pra sair de casa bem informada. E se não acordar comigo, acorda com o Viana, porque ele não deixa ninguém dormir. Vamos acordar, vamos acordar, Viana! Vamos acordar, gente, vamos acordar! Tá escolhido, Viana, tá escolhido também. Ó, escolhemos. Criteriosamente. Dar os parabéns aqui ao Gustavo, à agência, às meninas todas as 10, muito lindas, excelentes representantes da nossa mulher, que é mulher brasileira, vocês já viram, né? Olha quanta mulher bonita tem nesse meio aí! Olha a quantidade de mulher linda que tem nesse lugar aqui, ó! Gente, mulher bonita! Mas uma tem que ficar em primeiro lugar, né? E aí, Gustavo, uma tem que ficar? Uma tem que ficar, porque foi a escolha até difícil, muito difícil, certo? Mas as meninas estiveram de parabéns, porque elas chegaram do nada na agência, pegaram a postura ontem de acordo, e agora é aguardar o resultado aí. Ok, cadê as meninas? Cadê as meninas? Entre as meninas aí, cadê as três meninas? E o som, o pitbull! Solta o som pra elas, pitbull! Solta o som pras meninas aí, gente! Bota o som aí! Aumenta esse som aí, gente! Vamos tirar as três, vamos dar uma coisa aqui! Bota, todas as três são muito bonitas, hein? Aê, beleza! Bom! Tá difícil, né? Não tem jeito, né? Nós temos que chamar o terceiro lugar primeiro. Você já tem o terceiro lugar? Temos. Já tem? Olha, gente, nós queremos dizer o seguinte. Todas são lindas as que estiveram lá, que foram lá no Barreiro, se inscreveram. Sobraram dez, já dez, cinco, dá cinco, três. Olha, qualquer uma que ganhasse seria merecedora, mas alguém tem que ganhar, gente! Então, vamos lá! Terceiro lugar, Carlos Viana! O terceiro lugar está de parabéns. É uma menina muito linda. Vai receber o nosso querido André Vasconcelos. É a de número dez, a Jéssica Católica de Sousa! Valeu, dez! Valeu, Jéssica! Muito bom! A Jéssica acabou ganhando aqui. A Jéssica acabou ganhando o terceiro lugar. Vou pedir... Segundo lugar, hein? Ao André para anunciar o segundo lugar, que eu terei a responsabilidade de entregar as flores. Vamos lá, então, anuncio ao segundo lugar. Lá entra a um e a sete. Quem ganhou? Segundo lugar! Segundo lugar! Segunda colocada! Vamos lá, quem será? Quem que vocês acham que é? Vem! É a Jéssica de Sousa! Jéssica de Sousa! Que número que é? Número... Um! É a um! Então, a vencedora é a número sete! Valeu! Valeu, valeu, valeu! Número sete, parabéns a todas! Parabéns à Jéssica! A primeira colocada vai ganhar concurso completo aí de modelo, postura, andamento, coreografia, modelo fotográfico, encaminhamento para produtoras da Agência Status! Tá? Da Agência Status também, aí do Caprichos, vai ganhar, aí do Ivan, um tratamento total de beleza também! Parabéns! Valeu! Valeu! Ó, muito obrigado, todos vocês são maravilhosos, lindas! Você que sai na sua casa, você viu, é muito difícil, é muito difícil escolher tanta mulher bonita, mas alguém tem que ganhar! Valeu, Jéssica, um abraço a vocês, obrigado! Valeu, gente, obrigado, pode ir! Valeu, valeu! Pode entregar lá! Valeu! Muito obrigado ao pessoal da Status! O Gustavo, Carlos Viano, obrigado, Daniela Murad, Mil Planeta, Natália Guimarães, André! Pessoal, hoje em dia, muito obrigado! Vocês vão ficando com o Rick e com o Ricardo, dupla de prevê!